Minhas filhas, meus filhos, meus netos, minhas amigas, meus amigos, brasileiras e brasileiros. Hoje, pela primeira vez na minha vida, estou escrevendo o meu discurso. É o discurso de efetivação no expediente da presidência do Brasil. Aceitei a sugestão de uma embaixada de um país bastante importante no globo, com o qual fazemos parceria no tempo novo da humanidade que está despertando. O serviço cerimonial da respectiva embaixada me falou que lá no país deles, o presidente da república não fala o discurso. Ele escreve, ele que escreve, aí distribui aos departamentos de estado próprio, as entidades representativas da nação, a todas as embaixadas, e aí ele tenta se comportar durante o seu tempo de poder por aquilo que ele fixou para a sua nação e para o mundo. Eu resolvi adotar o sistema porque ele acaba com a mentiragem que foi inventada pelos Estados Unidos da América. Nosso povo foi irmão, mas o que eles têm de errado, de deficiente, temos de dizer porque chegamos ao momento em que não falamos mais de joelhos para o mundo, nós não somos mais terceiro-mundistas, nós somos a mega potência do planeta. E é nesse porte que temos de falar e nos apresentar à humanidade. até aceitando a recomendação dos próprios Estados Unidos. Então, até a noite, madrugada, o meu discurso de efetivação, despediante na presidência do Brasil, estará pronto, será impresso e distribuído à nação e a todas as embaixadas no Brasil. Porque ali é a cara do povo brasileiro no exercício direto do poder nos termos da Constituição. Agora, apretanto, tenho de falar sobre esse borburinho que está aí de insurgência, bolsonarismo, eleicionismo, enfim, essa coisa própria de uma civilização colonialista, subdesenvolvida, submetida pela burrice do comunismo gram-sista que se instalou por aqui de 2003 para cá. E junto com ele é claro que veio o terrorismo. são antes que um urbanistismo e piorando o final desse ciclo da civilização colonial subdesenvolvida do Brasil. Li nas redes hoje gente apresentando o general Geraldo Antônio Mioto como presidente do Brasil. Na facção bolsonarista e insurgentes que agora estão todos eles se fundindo dizendo que ele é o presidente da república. Não tiveram essa ideia antes do povo tê-lo instituído vice-presidente da república comigo na respectiva presidência. E então esses grupos estão se identificando como terroristas na organização de frente do terrorismo comunista de bandidos do Estado paralelo comunista terrorista de bandidos que está alinhado no Palácio do Planalto ainda por algumas horas. E aí é claro que eu não seria o magistrado supremo da nação se imediatamente não tomasse providência junto à Polícia Federal contra esses grupos responsabilizando-os pela minha segurança pessoal. porque quem lança e propala o meu vice como titular do cargo que me investe está dizendo publicamente que vai me matar porque para o vice assumir a presidência com o presidente instituído com toda a saúde e vigor que eu apresento está dizendo publicamente que vai me matar. E então a situação de tais pessoas fica bem complicada perante a Polícia Federal porque a mesma coisa que terem me matado são bandidos terroristas em flagrante delito não do crime de ameaça mas da insurrecção que estão promovendo contra a Constituição da República na qual a efetivação de seu intento passa pela minha morte. tomei as providências não porque tenha medo disso acontecer comigo mas porque nos meus quase 60 anos de profissão convivendo com a morte ao ponto de sermos apaixonados um pelo outro todos os que me ameaçaram sumiram é o fenômeno próprio desse grau do poder porque no poder quem brinca com ameaça não tem responsabilidade pela investidura que ele pesa e eu sempre tive responsabilidade pelo que eu assumo para fazer com o povo e então não durmo de toca e nem cochilo em serviço me ameaçou morre porque eu não convivo com ameaças me ameaçou morre e é por isso que eu estou no comando direto do esquadrão fantasma que está no Brasil para isso para acabar com o terrorismo aqui e começar a despertar a nação para a hombridade a honradez o caráter e o bom senso aí acabou se revelando com a facada no Bolsonaro o golpe que haviam planejado aí sob a chefia do general Paulo Chagas general Rubens Paiva e outros generais aí junto com Morão o golpe consistia no seguinte era a verdadeira insurreição iriam alegar a nulidade do pleito terrorista que os envolve por causa da ausência do Bolsonaro que eles haviam construído no marketing para produzir a alegação de que o Estado abortara as eleições por ter tirado do pleito a chapa eleita porque nas pesquisas ele despontava na cabeça eles não contavam para o povo que o dono do Facebook publicou que havia eliminado uma infinidade de páginas de fantasmas que tinham sido introduzidas nas redes para produzir Ibope ao candidato Bolsonaro e a outros isso confirmou na minha página no Facebook no dia em que eu desmascarei Bolsonaro quando ele levou a facada estavam tentando endeusá-lo para colocar o povo na rua e eu já sabia do golpe todo em um dia sumiram da minha página 148 que não estavam ali como bolsonaristas mais que com esse sumiço mostraram o que era agora imagina se fosse só essa média em todas as páginas sociais e Twitter Youtube e toda essa essas outras áreas aí aí eles colocavam isso aí para fazer o Bolsonaro ficar na boca do povo como a imagem do doce no psiquismo das crianças e aí é claro que as pesquisas de opinião pública não eram e não são feitas entre as pessoas responsáveis porque eu nunca desde 85 quando começaram eleições no Brasil eram os 86 até hoje eu sou exposto um dos homens mais expostos desse país nunca nenhum pesquisador me perguntou sobre candidato e eu tenho feito essa pergunta para todos todas as pessoas responsáveis expostas ninguém foi pesquisado por alguém então vem se confirmar aquilo que os organismos de inteligência nos colocam eles jogam o nome nas redes fazem o nome dele gravar no psiquismo das crianças dos adolescentes e aí é nessa faixa de gente que eles fazem as pesquisas e é claro que o nome que está na ponta do Língua é Bolsonaro e aí ele fica na cabeça e então construíram o argumento para anularem as eleições e na investida da anulação das eleições iriam iriam me reconhecer como o interventor do Brasil e eles como o povo no poder e isso eu digo todo dia não tem como dizer diferente porque é a constituição que estabelece assim iriam constituir uma junta governativa e aí eu ficaria como a rainha da Inglaterra só que ia ser eliminado pelo povo do jeito que eles eliminaram Bolsonaro porque jamais eu ia poder explicar que eu não sabia do golpe e eu ia ficar lançado como um traidor que levei a nação ao desfecho da ditadura que eles queriam implantar se não acontecesse a minha eliminação por essa via eles me eliminariam na constituição que eles dizem que iam elaborar por uma comissão que eles iam escolher porque eles sustentam que constituição não precisa ser feita por constituintes eleitos porque todo o cidadão portador de um título é constituinte membro do poder constituinte e como tal é claro habilitado a escrever uma constituição tudo corretíssimo tudo certo só que detalhe a constituição para ser constituição acolhida acolhida pelo constitucionalismo que é a doutrina da vida civilizada regida por ente ideológico instituído pela lei operado pelo direito e consolidado pela justiça precisa precisa ser promulgada pelo povo senão se torna um édito como eram todas as constituições do Brasil anteriores à constituição de 88 e não durava e aí a constituição de 88 ela tem um precedente de elaboração que iniciou em 64 até 85 quando a bandidagem toda foi absorvida na baderna política e aí é claro que eles fizeram maioria na assembleia congressual constituinte e aí como não ia sair constituição nenhuma e o país já estava embolcando numa anarquia que ia conduzi-la uma guerra ao civil as forças armadas chamaram o doutor Ulisses e disseram para ele ou você aceita a assessoria das forças armadas para nós escrever essa constituição e você conseguir promulgá-la pela assembleia constituinte aí eleita ou nós voltamos imediatamente para o poder porque você como um dos grandes estadistas do Brasil está vendo que não vai sair constituição nenhuma que constituição se esperaria do Juruna Agnaldo Timóteo Beto Mendes e enfim daqueles cidadãos e cidadãs brasileiras muito dignos muito respeitáveis mas Juruna lá com as suas comunidades fazendo o que é próprio dos nossos queridos e admiráveis índios Betimande interpretando seus papéis nas novelas Agnaldo Timóteo nos encantando com sua voz agora esperar uma constituição deles e então as forças armadas pelo meu desempenho na constituinte como assessor nela produzimos imediatamente a promulgação José Sarney que é um respeitável jurista foi o primeiro a aclamar deixaram a nação ingovernável com essa constituição porque fizeram heresia no direito constitucional a Assembleia Nacional Constituinte se dissolve na promulgação da constituição mas na nossa ela foi preservada e aí não há como governar o país porque não há um regime político definido José Sarney se apressou no raciocínio como quase todas as universidades do mundo cometeram a mesma pressa porque depois verificaram que a nossa constituição depois dos dez mandamentos isso é dito por todos os docentes de maior respeitabilidade do mundo depois dos dez mandamentos é a constituição mais abrangente e mais profunda que a inteligência política da humanidade produziu e nós estamos mostrando isso agora ao mundo quando estamos dissolvendo a guerra civil mais encarniçada mais satânica mais diabólica que tinham construído no período da civilização contemporânea e que os engenheiros da conduta política dos povos eram unânimes em afirmar que o Brasil não sairia disso dessa tragédia sem ser por uma guerra civil sangrenta e então no dia 19 de junho de 2012 depois de já estar envolvido com a reação de cidadania da nação através da instituição da intervenção constituinte no processo histórico eu assumi o patrocínio aberto da intervenção com o compromisso assinado às forças armadas de ser preso aliás de ser morto e não preso se conduzisse a nação a erro pelo mecanismo de autodefesa que havíamos criado na constituição e se eu tivesse conduzido a nação a erro é evidente então que eu já teria sido preso pelas forças armadas porque o compromisso está assinado com elas e as forças armadas não tem paixões com as quais possam desmerecer a vocação do soldado como ministro de Deus evidente que eu estaria preso então conduzi a nação pelo caminho certo como disse Paulo combati o bom combate sustentei a fé do povo brasileiro e destruímos a hecatombe de civilização que a bandidagem comunista terrorista no poder haviam criado nisto não atuei sozinho tive apoio dos serviços de inteligência internacionais e tive sustentação de grandes brasileiros como com muito respeito e humildade nomino o ministro Gilmar Mendes que como presidente da corte constituinte recebeu no dia 10 aliás no dia 8 de outubro de 2010 a reação de cidadania que instalava o povo no procedimento interventorial no foro de soberania que pela primeira vez começava a ser exercitado na civilização brasileira e aí tive também o apoio efetivo de 5 mil pessoas que até agora permanecem comigo a minha página me estimulando me incentivando e me ajudando até sobreviver porque o meu dinheiro acabou quando eu tive de mostrar ao mundo que os 88 milhões de brasileiros que em todos os preitos comunistas no Brasil diziam não ao comunismo e ao terrorismo não era número do superior tribunal eleitoral mas sim era a consciência política da massa e o povo queria ver isso nas ruas e aí foi quando eu promovi a primeira manifestação de rua no Brasil que ocorreu no dia 17 de julho de 2013 mas para fazer ela também acabou meu dinheiro porque embora desde 69 eu tenha a minha vida investida pela minha pátria e pela minha nação nunca dependi dos cofres públicos não por crendice ou por querer ser alguma coisa pode porque eu não precisava profissional bem sucedido ganhando muito acima da média da minha área profissional porque eu ia pegar mais dinheiro nos cofres públicos isso seria roubo e quando eu saí da escola para destruir com a respectiva equipe a cortina de ferro a guerra fria a União Soviética nós saímos com um caráter que era integral não éramos meio termo honestidade para nós era um equipamento de trabalho um equipamento de desempenho em nossa profissão e então tínhamos como juiz como diretor como fiscal e como consultor cada um de nós a nossa própria consciência a ela tínhamos e continuamos tendo submissão absoluta e a submissão absoluta de consciência não é aparências externas mas sim o estado de espírito que nós revelamos em nossos olhos e em nossa voz quando nos comunicamos temos temos de inspirar hombridade honradez e caráter e isso quando a gente tem ela está estampada na cara então aqui está senhores um dos autores do golpe Paulo Chagas ó esse retratinho deles aí no sentinho distribui para enganar o povo nas ruas está aqui tudo bandido cafajestes terroristas apátridas ladrões do país genocidas todos sem tirar nenhum porque nós vivemos pelo que nós armazenamos em conhecimento pedagógico e doutrinário e o conhecimento pedagógico e doutrinário que nos orienta a organização de vida estabelece que quem se a junta a bandido por qualquer modo ou a quadrilha de bandidos se faz parte nos crimes por eles cometidos e Paulo Chagas embora esteja saindo aliás ele já tenha saído do mundo das forças armadas onde por vocação nós temos a fé nos militares de que são íntegros de que na envergadura da farda mantém a perenidade da pátria que se identifica pelos símbolos os valores a história os sinais e as tradições da civilização brasileira que foi produzida pela doutrina cristã na qual ou da qual emergiu a nossa constituição espiritualista religiosa e por isso não tem espaço para comunismo para terrorismo e para todos os compostos ideológicos satânicos então não é por ter sido general que este homem mereça a confiança da nação e está aqui como candidato a governador do distrito federal negando a constituição que as forças armadas produziram e que este preito terrorista afronta porque este preito terrorista ao qual o general Paulo Chagas está metido tem por objeto manter a tirania oligárquica comunista transnacional corporativa terrorista de bandidos de bandidos que opera o estado paralelo comunista terrorista de bandidos que submete o povo brasileiro a estado de guerra civil convulsional terrorista de massacre da nação já com genocídio ultrapassando a 11 milhões de pessoas eliminadas ora eliminando na base de 94 pessoas por dia só nos corredores de extermínio do SUS 174 pessoas eliminadas por dia no arraial da bandidagem comum de campo com a destruição da família a destruição da sociedade brasileira a destruição da nação expressada pelo aumento da marginalidade da criminalidade de 1.638% de 2003 a 2016 pelo volume de demandas na justiça de 117 milhões e 900 mil ações entre a população economicamente ativa de 105 milhões de pessoas isto quer dizer que não somos mais uma nação somos uma decomposição humana em auto extermínio pelo suicídio político suicídio político dirigido pelo general Paulo Chávez e pelos demais que eu acompanho e contra os quais como titular da presidência da república na condição de presidente constituinte instituído pelo povo no exercício direto do poder tenho de dizer pessoas oriundas das forças armadas que estão aí na tirania oligárquica terrorista de bandidos para continuarem submetendo o povo ao extermínio que eles instalaram desde 2003 decaíram da santidade vocacional de ministros de Deus equipados com a espada para matar os maus em benefício dos bons e aí legitimam a nação como vítima a buscar nas penitenciárias na justiça penal que está com 482 mil cidadãos sob mandado de prisão em aberto a sua força de desforço próprio que a própria constituição institui no seu artigo 144 e eu já providenciei isso como chefe supremo da nação e hoje estou entre o esquadrão fantasma com a nossa população do PCC do CV esquadrão da morte carecos do ABC enfim as 58 organizações que eu reputo de autodefesa da nação e massacre porque como jurista autor da constituição do Brasil e agora magistrado supremo do país nela não tenho outra forma de equacionar e identificar a vida brasileira a não ser pela ciência do direito que estabelece para tirar os bandidos da rua se tem de tirar do poder aqueles que nas respectivas investiduras de autoridade produzem a degeneração moral que os gera e isso está provado na própria história do Brasil quando de 64 85 o povo brasileiro foi ocupado no canteiro de obras de construção da pátria onde progredia e ficava rico não tínhamos criminalidade eu mesmo muitas vezes saia dos bares de madrugada no Rio de Janeiro e naquela época não era não tinha Uber e às vezes não havia táxi primeiro banco de praça que a gente achava deitava em cima com a cabeça em cima do braço ali e quando acordava às vezes já com o sol os molequinhos que engraxavam os sapatos estavam por ali e quando a carteira que naquele tempo se usava o dinheiro em carteira ela deslizava do bolso o primeiro molequinho que a encontrava estava ali esperando que a gente acordasse para entregar ói moço caiu seu bocó do bolso este era o Rio de Janeiro da Revolução de 64 que eu sob o comando do saudoso e insubstituível estadista general Golberi do Cote Silva participei na assessoria de inteligência da presidência da república e aquele tempo brasileiros e brasileiras que nós vamos fazer voltar agora citei de início as minhas filhas os meus gêmeos meu filho meus netos porque anunciando que estou ultimando o meu discurso de efetivação na presidência da república tenho de pedir desculpas à nação de não poder ter feito uma transição sem confronto deste abismo em que estamos para os ideais de liberdade e a vocação de soberania que move a nossa estrutura de consciência patriótica e de brasilidade peço desculpas à nação usei de todos os recursos de bom senso e que as teorias as doutrinas de todas as espécies de religiões e de crenças me oferecer e eu não consegui demolir aliás demover os bandidos terroristas que estão no poder a pedirem asilo a se esconder e nos deixarem seguir o nosso destino de nação em paz dentro das tradições de fraternidade que nos identificam perante o mundo desta vez parece que os Exus estão por toda parte aí no Brasil farejando o santo se nasci para encerrar o meu investimento de vida aqui no comando desse momento Deus está no comando dele e o que tem de ser feito será feito Deus nos abençoe nos guarde a todos muito obrigado para Tchau.